Olá, amantes dos animais! Tudo bem com você? Comer as aulas aqui, site cachorro-e-você.com Hoje temos um vídeo diferente, de curiosidades. Na verdade, são 10 filhotes de husky vivando. Esse momento fofura animal aqui no nosso canal. Lembra que falei no vídeo sobre husks que eles eram os preferidos da minha esposa Michelle? Vou deixar o card acima. Todos sabem que ele é popularmente conhecido como um cão que não late. Mas isso não significa que eles não são barulhentos. Muitas vezes, pelo contrário, estão sempre tentando conversar com seus donos. E uma dessas formas é através dos uivos. Eles não são uma fofura fazendo isso? Diz que não derrete o seu coração como derrete o meu aqui. É um mais fofo que o outro, não é mesmo? Se quiser saber mais sobre eles, visite nosso vídeo no card acima. Lembrando que todas as quartas e sextas-feiras de manhã tem vídeo novo por aqui. Tchau, tchau. 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 Ah! Amém. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Boa amante dos animais, por hoje é só. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho